Olha só galera, ainda tô aqui no camping na cidade de San José de Maio. Era pra ficar apenas uma noite e eu já dormi quatro noites, vou embora amanhã, que é segunda-feira. E assim, eu não sei muito bem como eu vou editar esse vídeo, vou organizar as coisas. Mas era pra mim ter ficado uma noite aqui e eu fiz vários vídeos do que eu vou falar agora, mas eu provavelmente vou apagar todos. Porque eu falei primeiro no momento que eu tava com muita raiva, tava e depois teve vários sentimentos, sabe, de raiva e depois me lamentando, reclamando. E eu não gosto dessas coisas galera, porque tudo que você coloca pra fora, seu corpo sente, sua mente sente, sabe. E se eu postasse isso, eu ia me sentir muito mal. Então, claro, eu não sou de ferro, eu tenho meus momentos que eu me perco psicologicamente nesse turbilhão de coisas que acontecem durante uma viagem. Então, bora lá. Chegando aqui, nos últimos dois dias antes de chegar aqui, o cubo dianteiro, essa daqui é a roda que tava ali. Então, já tem um spoiler que eu tive que trocar a roda. Esse cubo aqui, ele começou a apresentar um problema muito, um barulho muito alto, um ruído alto. E eu pensei que era falta de graxa, né. Joguei um pouquinho de óleo, aí rodei mais dois dias até chegar aqui. Chegando aqui no camping, eu acho que eu falei no vídeo que quando eu chegasse no camping eu ia abrir. Aqui, então, cheguei no camping e a primeira coisa que eu fiz na manhã, depois do café da manhã, foi abrir aqui pra tentar sacar isso, pra ver se tava estourado lá. Mas qual que foi a surpresa, galera? Ele tá travado, ó. Essa peça aqui é a peça que gira. E olha, ó, ela tá completamente travada. Não dá nem pra abrir ela, pra ver como que tá dentro. E isso foi porque... Isso aconteceu, galera, porque na última revisão que eu fiz em Uruguaiana, apertaram demais. Isso tem um toque exato que tem que dar. Não pode ser mais, porque senão solta. E não pode ser menos, senão trava o que... E acontece isso que aconteceu aqui. Eu, em primeiro lugar, eu tentei achar uma bicicletaria aqui. Fui em quatro bicicletarias, oficinas mecânicas. E não conseguiram me ajudar. Algumas porque eu não conhecia desse cubo, que não é normal aqui. E outras porque eu não ia ter peça. Achei uma bicicletaria que me atendeu. E... Pra você ter uma ideia, eles tratam lá, cuidam das bicicletas de competição da região. Vem gente de Montevideo trazer a bike pra cá. É um lugar muito conceituado. E por isso é um pouquinho mais caro, né? E, bem, eles me ajudaram. Mas, olha só... Esse cubo aqui é de 30... Desculpa, de 26 furos. E esse daqui é de 36. As bicicletas aqui no Uruguai, elas têm 10 furos a mais. É o padrão daqui. No Brasil também tem algumas... Muitas bikes com essa composição aqui. Não é só no Uruguai, não. Mas o fato é que não tinha cubo aqui no Uruguai que entrasse nessa roda. Que coubesse aqui na minha roda. Então, o que que teve que fazer? Eu tive que trocar o cubo. O cubo é novo. Tive que comprar outra raiação. Porque essa raiação é diferente daquela. Pra entrar aqui, olha. Num aro novo. Então, só aqui, galera. Eu tive que trocar cubo, aro e todos os raios. O cubo de trás estava quase do mesmo jeito. Só que ele não estava travado. Então, a gente conseguiu abrir. E trocamos apenas os rolamentos. Agora parece que está muito bem. Ah, também troquei o eixo. Que lembra? Se vocês assistirem o vídeo. No começo dessa viagem. Lá no Paraguai. Deu pau e meu câmbio estourou. E eu tive que ir até no corpo de bombeiros. Tem um vídeo muito legal desse dia aqui. E eu estava tendo que tirar ele com tipo uma lima. E agora eu troquei. Por um que tem um sistema de blocagem aqui. Que é bem mais fácil de trocar. E... Ah, e outra coisa. Lembra que estava faltando o parafuso aqui, olha. Também consegui colocar. Resumindo essa brincadeira. Deixa eu mostrar aqui para vocês quanto ficou. Vou pegar aqui a... Olha só, galera. Esse daqui é o custo total que deu o serviço. 218 dólares. 218 dólares. Ontem quando eu passei, quando eu passei, quando eu paguei, deu 1.170 reais, galera. Quase 1.200 reais. E assim... Meu... É... O meu orçamento mensal dessa viagem está ficando em 150 dólares, mais ou menos. Quando eu não preciso ter gasto extra. E aqui extrapolou o gasto mensal, mais 50 dólares. É... Assim, é uma coisa que eu fiquei muito chateado que aconteceu ontem. Eu estava triste pra caramba. Porque janeiro e fevereiro foram meses que eu vendi bastante e-book. A galera está começando a comprar e indicar. Então, tem gente comprando os e-books que não é... Não é... Não faz parte do ciclo de apaixonados e... Sei lá. E amigos do ciclo turismo. Viagem de aventura, enfim. Então, tem... O e-book está começando a atingir pessoas fora da bolha. E eu estava conseguindo vender bem. Dia 29 de janeiro foi meu aniversário. Então, eu recebi muito pix de presente. Gente que me presenteou com pix de 10 reais, de 100 reais. Teve pix de 200 reais. Então, eu estava assim, tipo, pensando. Pô, cara, agora eu vou conseguir repor a minha reserva de emergência. Repor porque lá em Uruguaiana, eu... Se vocês lembram, eu tive que ficar seis diárias pagando hotel, pedindo comida, refeição cara, enfim. Então, eu tinha destruído a minha reserva de emergência. E eu estava pensando, pô, agora eu vou conseguir repor e tal. Vou ter uma grana um pouquinho a mais. Se acontecer alguma coisa, eu estou tranquilo. Mas não, galera. Eu tive que gastar tudo aqui. Tudo para deixar a bike rodando. E... Como eu falei. Eu tinha feito muito vídeo, galera. Nossa, que eu não vou postar, eu vou apagar. Mas, para vocês saberem, o Tom era, tipo, culpando a bicicletaria lá que fez a revisão. E eu não achei justo porque eu fazia isso porque eu tenho muitos seguidores no Instagram. No Instagram, eu tenho 170 mil seguidores. No TikTok, 30 mil seguidores. Aqui, a gente está chegando em 9 mil seguidores. E é muita gente. Se eu faço um vídeo, cara, falando da bicicletaria, cara, é muita gente que ia, tipo, boicotar. Mano, pode falir o negócio. Então, eu não achei justo. Todo mundo já teve um dia ruim no trabalho. E, provavelmente, a pessoa que fez esse serviço estava num dia ruim de trabalho. Porque vocês viram aí nos últimos dias, pô, errou em tudo que fez na bike. Eu tive que levantar o bagageiro porque estava pegando na roda. As marchas, quando está na subida, na leve, de repente escapa. E vai para pesada. E eu tive que ajustar isso. O freio, quando eu freio, vocês escutam que faz um barulhão muito grande. E, então, vários pontos, né? Então, eu acho que a pessoa que fez não estava num dia legal de trabalho. Por isso que eu não quis... Eu vou apagar todos esses vídeos que eu falei na hora da emoção. E também, na hora da emoção, eu me lamentei muito, tal. E coisa que não tem sentido, sabe? Porque eu tenho que ser muito agradecido, galera. Eu tenho que ser um cara extremamente agradecido. Porque eu sou uma das poucas pessoas que pode dizer que vive a realização de um sonho. Agora eu estou com a minha bike pronta aqui para rodar. O meu transporte que me faz ficar na estrada e continuar vivendo, sabe? Essa aventura que eu amo tanto. Então, eu não tenho motivo para falar tudo que eu falei nos vídeos que eu vou apagar. Eu só estou falando para vocês como é o teor desses vídeos, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais vídeo aqui para o canal. Vou fazer mais postagem para o TikTok. Mais postagem para o Instagram. Vou fazer mais propaganda. Vou anunciar mais meu e-book. Vou pegar firme aqui para ver se consigo chegar a 150 membros do canal. Que é a minha meta, 150 assinantes. Aproveitando a deixa. Se você gosta desse canal, pô, faz assinatura aí. Menos de R$5, você vai me dar uma baita força. Vou fazer mais pulseira, sabe, galera? Vou oferecer para mais pessoas na estrada. Vou recuperar esse valor e vou continuar firme. Não é isso que vai me impedir. E eu me sinto mal por ter deixado isso me abalar tanto, sabe?